Futebol é cíclico. Na era Telê, no começo dos anos 90, o São Paulo foi hegemônico no futebol. Depois veio o Palmeiras com o Parmalat. Na virada do ano 2000, o Corinthians dominou o cenário. Na década passada, o Santos fez bonito com os meninos da vila. Sua enésima versão, né? Pois bem, dos quatro grandes, só o Palmeiras tem dinheiro e estabilidade financeira e política hoje. Mas o mais assustador tem sido o Santos, desses quatro grandes paulistas. Porque ele não tem se classificado no regional. Aí surge um novo ator no cenário, o Red Bull Bragantino, com a mesma instabilidade política que o Palmeiras, destacando-se pelos investimentos da base. O Massa Bruta, nos últimos três anos, classificou-se para as fases finais do Paulição. E o Santos, no mesmo período, não. Gustavinho e Bruninho, jovens oriundos das divisões menores, ganharam espaço. Tiveram oportunidade com o Pedro Caixinho, treinador português, que foi contratado, vejam só, por processo seletivo e fez programa de integração em Salzburg, com o pessoal da matriz Red Bull. Aí vem o detalhe. Há categorias de formação desde o sub-8. As mais crescidas já vão integrar o profissional quando o CT ficar pronto. Mas aí que tá. Isso é profissionalização de verdade. E quem não se profissionalizar, vai ficar para trás. É claro, óbvio, evidente, que o Santos é muito maior em história e conquistas do que o Edmo Bragantino. Mas, nos últimos três anos, não tem sido assim frente aos adversários. Até mais. Tchau. Tchau.